Depois de passar o dia no mato caçando, o velho Juca retornava à casa na boca da noite, com uma pequena cutia pendurada no ombro. Cansado, fatigado e zangado por não ter conseguido encontrar uma outra caça que certamente havia matado, ele caminhava resmungando, xingando e reclamando da sorte. De repente, algo lhe chamou a atenção. O velho Juca parou, olhou para todos os lados e não viu ninguém. E o assobio foi repetido. O velho Juca perguntou quem assobiava, mas ninguém respondeu. E outra vez, o assobio foi repetido de uma outra direção. Enquanto o velho Juca virava na direção do assobio, uma enorme pedra foi atirada aos seus pés. Assustado e ainda mais zangado, ele apontou a espingarda e atirou. E esperou. Mas por alguns minutos, nada aconteceu. O silêncio ao seu redor era total. De repente, uma outra pedra foi jogada e rapidamente, o velho Juca apontou a espingarda, mas antes de disparar, uma forte dolorida chicotada foi dada em suas pernas. Caído e gemendo de dor, o velho Juca buscava pelo agressor, mas não via nada. Não via ninguém. Apenas ouvia e sentia as chicotadas, que agora eram dadas, uma atrás outra, por todo o seu corpo. O velho Juca, nada podia fazer além de gritar, rolar e tentar escapar das chicotadas. E quando o castigo parecia não ter fim e as dores quase insuportáveis, tudo parou. Por alguns minutos, o velho Juca permaneceu no chão, esperando por mais chicotadas. Mas nada aconteceu. Pedroso, assustado e apavorado, ele levantou e, sem perda de tempo, saiu daquele lugar cambaleando pela escuridão. Enquanto se afastava, o velho Juca notou que a cotia que levava no ombro havia ficado para trás. Mas a cotia já não era importante ou valia a pena. Pois o que ele mais queria era se distanciar o mais rápido possível daquele lugar e daquela coisa. E assim fez. E pela última vez, ele ouviu o som daquele estranho e assustadora subiu. Depois daquele dia, o velho Juca jamais foi caçar. Depois de tantos anos, ele ainda lembra com medo e arrepios do assobio e das chicotadas sofridas. E até hoje, não foi possível encontrar uma explicação para o acontecido. Depois de mais uma vez ouvir aquela história, o filho Júnior, de 22 anos, olhou para o papai e disse que gostaria de encontrar com aquela coisa. Vê ou ouvi para crer. E apesar da insistência do velho para que o filho mudasse de ideia, Júnior estava decidido a encarar, fosse o que fosse. Provocar o desconhecido é uma besteira irresponsável. Disse o papai. E os dias passaram. E uma certa manhã, Júnior preparou sua mochila, pegou sua espingarda e, depois de despedido o papai, saiu mata dentro. Durante todo o dia, ele caminhou e caçou, quase sem parar. E sempre que ele matava alguma coisa, ele gritava, provocava e chamava pelo assobio assustador. Mas nada acontecia. E quando o sol já entrava e a noite caía, Júnior resolveu abandonar a caçada e a tornar a casa. Sem lanterna e no escuro, Júnior caminhava por um carreiro e outro, sem medo e assobiando. A provocação continuava. De repente, ele parou ao ver que, à sua frente no carreiro, se encontrava um pequeno vulto parado e lhe observando. Um vulto negro que não podia ver exatamente o que era. E, lentamente, ele levantou a espingarda e atirou. Para sua surpresa, o vulto não caiu. Simplesmente desapareceu, se escondendo atrás das muitas. E, naquele instante, Júnior ouviu pela primeira vez o que o papai havia ouvido e contado. O assobio assustador. O assobio que, logo em seguida, foi acompanhado de vários outros e de todas as direções, que Júnior não sabia para onde olhar. E, por alguns minutos, os assobios continuaram de uma maneira ensurdecedora. Parado e assustado, Júnior permaneceu no meio do carreiro, sem saber para onde apontar a espingarda. Pois, enquanto os assobios tronavam, o vulto negro aparecia e sumia por toda a parte. Júnior não sabia o que acontecia e, muito menos, o que fazer. O medo aumentava. E, para piorar ainda mais a situação, todas as caças que trazia penduradas nos ombros começaram a ser arrancadas uma por uma e atiradas ao mato. Tudo aquilo sem que ele visse quem as arrancava. Que pavô! Depois de todas as caças arrancadas, os assobios pararam. O silêncio era total e aterrador. Nada se mexia ou fazia barulho. E, enquanto Júnior começava a acreditar que tudo havia acabado, ele ouviu algo ainda mais assustador. O estalido de um chicote. A primeira vez, estalou poucos metros de distância. A segunda, no entanto, ela soa suas pernas, fazendo cair de imediato, retorcendo e gritando de dor. Depois dele caído, o chicote estalou e feriu, uma e outra vez, sem piedade. E, quanto mais ele gritava e implorava por perdão e misericórdia, mas o castigo piorava, sem a menor compaixão. Depois de alguns minutos, os chicotes pararam e o castigo acabou. Também acabaram as forças do pobre Júnior. Horas depois, ele foi encontrado pelo papai e um grupo de amigos. Dilacerado, ensanguentado e desmaiado. E, rapidamente, providenciaram uma marca improvisada de pau e palha e deram início à retirada em direção à casa da fazenda. Enquanto carregavam Júnior, em silêncio, ainda puderam ouvir na distância um último e solitário assobio. O assobio assustador da famosa e protetora da mata e dos animais, Caipora. Te cuida e muito obrigado.